Pegue a Bíblia, deixa eu ver a Bíblia, onde está a Bíblia? Onde está a Bíblia? Deixa eu ver a espada do Espírito Santo. Irmãos, tudo nesse mundo passará, mas a Palavra de Deus permanece para? A única coisa estável, a única coisa segura, a única coisa certa que esse mundo conhece, que permanecerá, é a Palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer amanhã? Leia a Bíblia. Sabe o que vai acontecer no mundo ano que vem? Leia a Bíblia. Sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 anos? Estude a Palavra do Senhor. Mantenha os seus olhos na profecia. Eu falei algum tempo atrás aqui, essa igreja nasceu como um movimento profético. Essa igreja não pode perder a sua identidade missionária, esse movimento, nós somos um movimento, nós temos um propósito de triunfar, mas para triunfar você tem que marchar, para triunfar você tem que lutar, para triunfar você tem que batalhar. Essa igreja hoje ela é militante, ela é uma igreja que persevera, que luta, que enfrenta as hostes do mal. Logo ela será uma igreja triunfante. E uma igreja só triunfa se ela está marchando, se ela está andando. Então nós não estamos aqui para vir um sábado de manhã, adorar a Deus, estudar a lição da Escola Sabatina, ouvir um sermão e ir embora, não. Nós temos um propósito, uma missão, nós temos um futuro iluminado. Esse futuro está iluminado por uma promessa, Jesus vai voltar. E Hermoete reiterado às vezes diz, deve ser mantida perante o povo de Deus, a bela e última promessa, a volta de Jesus. Mas antes disso, nós vamos estudar, nós vamos enfrentar desafios, provas, sofrimentos, sobretudo irmãos, vem por aí uma agenda para destruir o povo de Deus. E o povo de Deus tem que estar enraizado, na verdade, para resistir. Aqui está a perseverança dos? A palavra grega para perseverança ali é? Resistência. Resistir. Resistir. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, chegou o momento de abrirmos a Tua Palavra. Ó Deus. Quão pequeno é o homem para achar que pode fazer a obra de Deus? A pregação é uma loucura aos olhos humanos, mas quando o Espírito Santo prega, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu clamo, por isso eu suplico, por isso eu imploro. Ó Santo Espírito, ó representante de Jesus Cristo aqui na Terra, ó último elo entre Deus e o homem, ó verdadeiro pontífice, por favor, prega para nós, fala para nós, eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você conhece a história de Daniel capítulo 3. Leia comigo apenas o verso 15, 16, 17 e 18. Daniel 3, 15, 15, 16, 17 e 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos, e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorar, dissereis no mesmo instante lançados, na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam, Ananias, Misael, e Azarias, vulgarmente conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por que vem, eu vou pregar o capítulo 1, porque deveríamos usar o nome judeus, e não os nomes pagãos. Então, responderam Ananias, Misael e Azarias, ao rei, ó Nabucodonosor, nós não estamos indecisos, quanto a isso, não necessitamos de te responder, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei, se não, fica sabendo uma coisa, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, que levantastes. Muito bem. Eu concordo parcialmente, com uma ideia que os teólogos criaram, que Daniel é dividido em duas partes, a parte histórica, e a parte profética. Irmãos, Daniel é um livro profético, não é um livro histórico? Para mim, as histórias de Daniel, são histórias proféticas, e elas têm um paralelo, no tempo do fim, e vão se cumprir. Você acha irmãos, que capítulo 3 de Daniel, está ali para contar a história, de três meninos, que rejeitaram, adoraram, a uma imagem falsa, e foram lançados na fornalha de dente, para nos dar uma lição, Jesus anda com você, no meio do fogo, isso é verdade, é só para isso? Não, você verá nessa manhã, que as histórias de Daniel, são histórias proféticas, bem como as suas profecias, a partir do capítulo 7, os primeiros seis capítulos, históricos, são histórias proféticas, e eu vou pregar para vocês, essa série, histórias proféticas de Daniel, e hoje nós vamos estudar, o capítulo 3, a primeira história profética, guarde bem isso, Daniel é um livro profético, não é um livro histórico, esse negócio de dividir Daniel, em duas partes, eu não sei quem inventou isso, eu mais ou menos que concordo, mas eu acho que, tudo ali é profecia, inclusive as histórias, e você vai entender isso, no capítulo 2, Deus, deu para Nabucodonosor, um sonho, ele esqueceu, e veio a interpretação, no sonho real de Deus, havia então, uma estátua real, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, medopersa, o quadril de bronze, a Grécia, as pernas, um longo império de ferro, e os dedos, e artelhos, em parte de barro, em parte de ferro, isso é, profecia, isso não é historinha, isso era, verdade, agora no capítulo 3, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, resolveu pegar, o que era real, uma imagem real, uma história real, um sonho real, e fazer uma representação, então ao invés de usar a palavra, imagem, eu vou usar uma representação, irmãos, o que é uma imagem? Eicon, Eicon, Eicon é uma representação, por exemplo, você pega uma paisagem real, e faz um quadro, aquilo é uma imagem, é uma representação, eu gosto de cavalo, esses dias me deram, uma imagem de dois cavalos, pegaram dois cavalos, olharam para os cavalos, e fizeram uma pintura, então o Nabucodonosor, resolveu fazer uma imagem, uma representação, como era o rei da Babilônia, contrário, ao original, e ele manda fazer, uma estátua toda de, ou outro, a Babilônia, sempre usou, o sistema, sexagesimal, sexagesimal, sistema de 60, 60, o número 6, ou 60, um cova do Babilônico, tem 60 centímetros, essa imagem, tem, segundo o pastor Mark Feene, altura de 36 metros, de altura, por 3,6 de base, esses 36 metros, já conta o pedestal, mais ou menos, 10 a 11 andares, isso irmãos, numa cidade, você olha um prédio de 10 andares, está tudo certo, mas imagine no deserto, uma estátua, de 36 metros, de altura, e aí, o rei, manda chamar, todos os governadores, das províncias, primeiros, primeiro vieram, os sátrapas, as sátrapias, eram as províncias maiores, a palavra sátrapa, pode ser traduzido por príncipe, então os príncipes, depois os governadores, os prefeitos, aí veio o pessoal, do serviço militar, a aeronáutica, marinha e exército, todos os oficiais, da área militar, reuniu todo o povo, numa grande campina, milhares, talvez milhões de pessoas, e disse assim, Deus falou, de uma estátua, com vários metais, mas eu vou contra o que Deus falou, porque eu sou o rei da Babilônia, e o meu ouro jamais passará, e então, quando vocês ouvirem a banda, da Babilônia tocarem, todos devem se ajoelhar, e adorar a estátua, que representa a mim, e o meu reino, Daniel tinha impressionado, Nabucodonosor, por um tempo, ele acentuou a mensagem, mas depois ele retrocedeu, ele foi convencido, mas não convertido, a sua conversão, está no capítulo 4, Nabucodonosor estará no céu, ele se converteu, ele estava apenas convencido, e então, chegaram os fofoqueiros, e disseram para Nabucodonosor, que tinham inveja, porque eles tinham sido promovidos, eram da mesma classe de oficiais, oh rei, tem um judeuzinho aí, que não estão, não estão dispostos, a te adorar não, aí o Nabucodonosor, fez um ato inteligente, ele foi conversar, para ver se era verdade, porque ele respeitava aqueles garotos, aqueles meninos, é verdade, que vocês não vão me adorar, e eles disseram, rei, nós não estamos indecisos, o senhor ainda veio perguntar para a gente, irmãos, isso aqui é uma tremenda lição, que a gente vai aprender, algumas coisas em nossa vida, irmãos, tem que estar completamente definidas, completamente definidas, com o pecado, eu não terei contato, não adianta vir uma mulher, me assediar, não adianta alguém, querer me levar, para roubar alguém, não adianta, me estimular a mentira, ao engano, a imundir, não, o senhor já está definido, já está definido, eu sou de Jesus, e pronto, nós não vamos fazer isso, aí você conhece a história, ele manda acender a fornalha, para intimidar, sete vezes mais, e aqueles oficiais, ele fica irado, você vai ver, que tudo isso se repete, ele fica irado, e quem está irado, é o diabo, cheio de fúria, e aqueles homens, que jogam Ananis, Misael e Azarias, na fornalha, morrem, mas de repente, Deus entra em cena, e o Nabucodonosor, segundo Eleonite, tinha o conhecimento, da pessoa, de Jesus Cristo, e Ele reconheceu, Jesus Cristo, Filho de Deus, e apenas as amarras, as cordas, foram queimadas, e Deus foi, exaltado, e aquilo, fez parte do processo, para a conversão, de Nabucodonosor, irmãos, porque, essa história, ela é, profética, porquê? Porquê? Primeiro lugar, irmãos, algumas lições, Deus não quer, que você conheça, a sua palavra, Deus quer, que você, obedeça, a sua palavra, conhecer, na Bíblia, é, experimentar, conhecer, conhecer na Bíblia, é, praticar, algumas traduções, quando falam, da coabitação, entre um homem, uma mulher, de um relacionamento sexual, conjugal, diz assim, fulano, conheceu fulana, teve relações sexuais, com ela, praticou relações sexuais, conhecimento, de Deus, e das coisas de Deus, não passa pela mente, apenas, entra pela mente, mas passa por uma experiência, interna, aonde você, vive na prática, com as suas mãos, e é isso que esses jovens, tinham, eu vou citar, depois você pode estudar em casa, quando você pega, Daniel 3, e Apocalipse 13, você vai encontrar, os mesmos elementos, que se repetirão, no fim da história, nós vamos ver agora, como Daniel 3, e Apocalipse 13, tem o seu cumprimento, paralelo, por exemplo, em Daniel 3, do verso 5, diz assim, no final, e adorareis, a imagem de ouro, que o rei, Nabucodonosor, levantou, Deus tem, uma verdade, real, crua, imutável, a perpetuidade da sua lei, a santidade do sábado, a volta de Jesus, a doutrina da salvação, que Deus revelou ao homem, irmãos, então, a história é assim, Deus revela uma coisa, mas o homem, faz uma imitação, uma representação, uma imagem, uma cópia, uma contrafação, daquilo que é, verdadeiro, então, nós temos uma imagem, falsa, em contrafação, com a estátua, verdadeira, que é, está em Daniel, capítulo 2, segundo, o pastor Mark Finley, essa história real, é uma miniatura, uma maquete, de Apocalipse 13, portanto, uma história profética, para nos inspirar, a ter fé, nas provações, que nos desafiam, a obedecer a Deus, ou aos homens, a história se repetirá, o poder político e militar, de Apocalipse 13, do verso, até o verso 11, os Estados Unidos da América, farão uso do poder estatal, para apoiar uma instituição religiosa, de Apocalipse 13, 1 a 11, 1 a 10, melhor dizendo, que é uma representação, uma imagem, uma imitação, uma imitação, da verdade, uma falsa representação, do Deus, verdadeiro, a Bíblia diz assim, salvação, somente através, através de Jesus, Babilônia diz, fale com a mãe, que o filho atende, salvação, tem que passar por Maria, a palavra de Deus, o sétimo dia, o sábado do Senhor, teu Deus, o catecismo romano diz, o quarto mandamento, é o domingo, dia do sol, se você pegar a carta circular, que é uma encíclica, uma carta circular, do Papa Francisco, e ler a carta, sobre o dia de guarda, até a metade, você vai dizer, que ele é adventista, do sétimo dia, bem na metade, ele diz assim, e o sétimo dia, todos os textos da Bíblia, e o sétimo dia, é o domingo, e você já encontra, vários calendários, que começa, o primeiro dia, na segunda, feira então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que dia? No sétimo, e ele diz, o sétimo dia é bíblico, e o sétimo dia é o? Domingo, e o mundo está se preparando irmãos, para duas agendas, a primeira agenda, agenda familiar, quem aqui é contra a família? modelo bíblico, da divindade, um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, gerando, procriando, filhos, para mim, a maior prova da imagem, e semelhança de Deus, é o poder da procriação, o homem cria, o homem procria, mas se pega um modelo, que o mundo inventou, não importa se é macho, fêmea, seja quem for, o importante é a família, e essa família, tem que ter um dia, para descansar, e o dia original, é o sábado, do Senhor teu Deus, de pôr do sol, a pôr do sol, de sexta-feira, bíblico, mas a imagem, a representação, será, o dia do sol, e aí vai dizer assim, agora, você tem uma imagem, você escolhe adorar, o Deus verdadeiro, guardar o sábado, ou você vai adorar a imagem, a representação, do dia de descanso, que é o domingo, muito bem, o mundo está sofrendo, dizem os estudiosos, que nos próximos, 30, 40 anos, se o mundo chegar, a 9 bilhões de pessoas, não haverá condições, de alimentação, então haverá uma agenda, em defesa da natureza, e a Bíblia diz, que aqueles que destroem, a natureza, Deus os destruirá, então vai existir um dia, para a família, e para a natureza, descansar, e vai ser o mesmo dia, uma imagem, uma representação, da verdade, e você vai dizer, não, mas domingo eu vou trabalhar, domingo eu vou abrir, o meu comércio, a minha indústria, domingo eu vou plantar, então você vai gerar, poluição, então você vai usar o teu carro, então você vai destruir a natureza, então você está contra o sistema, e você vai ter que escolher, irmãos queridos, o verso 8, há uma lição, há uma lição muito importante, para nós, capítulo 3, verso 8, Daniel, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens, caldeus, e acusaram os, judeus, o governo mundial, tem um povinho aí, um povinho aí, os guardadores, dos mandamentos de Deus, e a fé em Jesus, que não está disposto, a guardar o domingo não, que não está disposto, a cuidar da natureza, no dia do sol, irmãos, nós seremos acusados, de sermos contrários, a ordem, ao bem-estar da sociedade, da comunidade, agora vejam, o Nabucodonosor, ele teve, como líder, e todo líder deveria ter, a sabedoria, e a prudência, e pelo menos a humildade, de quando uma pessoa é acusada, chamar essa pessoa, e perguntar para ela, é verdade que, é isso mesmo? o fato é irmãos, que muitos serão chamados, aos tribunais, para responder, por sua fé, e muitos nem saberão, a que fé estão seguindo, porque haverá, uma acusação formal, e houve então, essa acusação formal, e o Nabucodonosor, chamou eles, e perguntou, e no verso 15, ele diz assim, olha, eu vou dar uma outra chance, para vocês, bem no meio do verso 15, assim, prostrai-vos, e adorai, a imagem, que eu fiz, irmãos, muito em breve, muito em breve, o povo de Deus, será chamado, para fazer a mesma coisa, prostrai-vos, e adorai, a imitação, da verdade, a contrafação, contrafação, da verdade, há vários projetos, de andamento, a gente não sabe, onde isso vai parar, mas a ideia, é o seguinte, o dia, em que o mundo, tiver uma crise, de proporções, globais, ela deverá, ter um governo, global, para resolver, essas crises, existe um plano, de que os pequenos, organismos, de controle, como organização, mundial da saúde, organização mundial, de comércio, se tornem, não órgãos de controle, mas, que haja um governo, já pré-estabelecido, mundialmente, estourou um problema, que afetou o globo, não é cada país, fazendo o que quer, haverá um governo mundial, uma agenda comum, com o governo mundial, e esse governo mundial, vai desafiar você, e a mim, a adorarmos, Babilônia, ou ao Deus, verdadeiro, e aí irmãos, o mesmo pedido, que foi feito, para Ananias, Misael, e Asarias, prostrai-vos, e adorai, ou seja, aceitai, o que, o mundo, está ordenando, e você e eu, teremos, que enfrentar, um governo, pleno e potenciário, aqui irmãos, Arvi, é um governo, pleno e potenciário, quer dizer, um governo, com o poder mundial, a Bíblia, é muito clara, de que haverá, dois, poderes, que se unirão, num só poder, as duas bestas, os dois poderes, besta é poder, Apocalipse 13, que se unirão, num só, agora não será, mais uma decisão, monocrática, mais uma decisão, a duas mãos, ou a quatro mãos, mas Roma e Estados Unidos, imporão leis, e eu e vocês, seremos chamados, a dizer, prostre-se, aceite, participe, faça parte da comunidade, aceite o pecado, como ele é, aceite os pecadores, sem transformação, aceite, sodomia, aceite, Gomorra, aceite, como foram nos dias de Noé, aceite, como foi nos dias de Ló, como disse Jesus, aceite, está tudo certo, o importante é amor, o importante é aceitação, prostre-se, adore, mas você vai pegar a palavra de Deus, e vai dizer, isso não é verdade, isso é imagem, isso é representação, isso é imitação falsa, isso é contrafação, isso é mentira, um pouquinho mais para frente, haverá então, uma adoração, obrigatória, Apocalipse 13, verso 16, eu não vou ler, por causa do tempo, será um decreto, obrigatório, também será um decreto, agora vejam irmãos, Daniel 3, o verso, Daniel 3, o verso 10, isso aqui é importante, Daniel 3, o verso 10, tu ó rei, baixaste um decreto, pelo qual, todo homem, todo homem, Apocalipse 13, 16, diz, todos, todo homem, Apocalipse fala, todos, um governo, plenipotenciário, um decreto universal, para todos, a ideia é, sigam o sistema humano, em lugar do sistema de Deus, agora vem o desafio, quem é o Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? o verso, Apocalipse 3, 16 e 15, diz assim, que sairá um decreto de morte, para que fizesse morrer, a todos quantos não obedecessem, e como os três jovens hebreus, você e eu, se estivermos vivos, seremos desafiados, desafiados, a confrontar, a desobedecer, o decreto de morte, com a própria, vida, desafiar um decreto de morte, a custa da própria, vida, isso vai, acontecer, a história vai se, repetir, agora vejam irmãos, Daniel 3, verso 19, então Nabucodonosor, se encheu de fúria, você lê em Apocalipse, nós vamos ler esses dois textos, se encheu de fúria, e transtornado o aspecto, do seu rosto, contra Ananias, Misael e Azarias, agora sim, eu não aguento mais, abre lá em Apocalipse 13, você pode depois estudar, esses dois paralelos, palavra por palavra, citação por citação, Apocalipse 13, o verso, aliás, Apocalipse 12, Apocalipse 12, 12 e Apocalipse 12, 17, Apocalipse 12, verso 12, diz assim, por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande, cólera, ira, fúria, igual Nabucodonosor, sabendo que pouco tempo lhe, resta, verso 17, tirou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de, a mesma fúria de Nabucodonosor, será a fúria de Satanás, através dos agentes humanos, uma vez, numa comissão da igreja, um irmão, lá no passado, faz mais de 20 anos, isso numa igreja, que eu era pastor, um irmão se levantou, com uma atitude irascível, mas muito irascível, eu olhei para ele, mansa e calmamente, apesar de ser um alemão, e falei, irmão, por que você está irado? Eu estou irado, por causa disso, disse, eu falei, irmão, o senhor sabia, quem está irado é o diabo, a sua ira não é justa, não é justificável, então irmão, pensa bem, por que o irmão está irado, aqui na igreja? A Bíblia diz que o dragão está irado, a fúria vem, esse tipo de, existe a ira justificada, a ira santa, que é um outro assunto, eu vou abrir aqui um parênteses, o que é uma ira santa? Uma ira justificável, é quando você fica irado, por coisas sagradas, essa semana, uma adolescente, chamou o nome de Deus em vão, e eu chamei a atenção dela, filha, você sabia, que quando os anjos, falam o nome de Deus, eles baixam o rosto? Você está usando o nome de Deus, de uma forma tão vulgar? se alguém pegar a minha Bíblia, me assaltar ali fora, e eu saber que é uma pessoa, que vai usar as folhas da Bíblia, que são muito usadas para fumar maconha, eu vou ficar irado, ele vai ter que arrancar a minha Bíblia na força, aí é um, a ira é santa, quando o motivo é santo, ou quando o objeto é santo, mas esse irmão está virado por coisas banais, aí não era uma ira justificável, a ira e a fúria de Nabucodonosor, tem o seu paralelo, na ira do dragão, quando ele usa os agentes humanos, e aí então irmãos, o que que aconteceu? A ira do dragão, se encheu de fúria, e ele então lançou o decreto de morte, a Bíblia diz, foram jogados, atados, Apocalipse 13 e 15 diz, para que fizessem morrer, irmãos, alguém joga três pessoas, com cordas amarradas, atados, dentro de uma fornalha de fogo, para viver ou para morrer? Agora presta atenção, quando sair o decreto de morte, já terá fechado a porta da graça? Mais ou menos o decreto de morte, vai sair na quinta praga, quando os cristãos, forem acusados, de não aderir ao sistema, mas quando fechar a porta da graça, não haverá mais mártires, não haverá mais ninguém, que vai sofrer, porque todo o caso, foi decidido para a vida, e para a morte, então um paralelo, de Daniel 3, é que quando os três hebreus, foram jogados na fornalha a dente, através de um decreto de morte, eles não morreram, porque quando sair o decreto de morte, nenhum filho de Deus morrerá, os anjos entrarão em cena, o próprio Cristo, virá como um guerreiro celestial, leia o grande conflito, você vai entender esse negócio, não haverá mais necessidade, de martírio, de sangue, de testemunhas, porque tudo já foi selado, a porta da graça fechou, Jesus saiu do santuário celestial, saiu o decreto de morte, que venham as fogueiras, mas você e eu, sairemos, dali, vivos, apenas, as amarras, serão queimadas, e destruídas, e Jesus entrará, no fogo desse mundo, para libertar, você e eu, então quando sair o decreto de morte, não se preocupe, que venha o decreto de morte, que venha, fuga das grandes cidades, para as pequenas, das pequenas para as montanhas, que venha tudo isso, porque, quando cair a primeira praga, nem o mal chegará a tua tenda, mil cairão ao teu lado, e mil até a direita, quando Jesus encerrar a sua intercessão, você será completamente protegido por Deus, e o mal não te atingirá, sabe irmãos, eu não sou uma pessoa sensacionalista, eu apenas me empolgo, com a escatologia e a profecia, porque por muito tempo, como pastor, eu acreditei, isso não ia acontecer, enquanto eu estivesse vivo, mas de alguns anos para cá, eu passo a acreditar, no meu fórum íntimo, se eu viver mais 30, 40 anos, eu creio, que eu verei Jesus voltar, e eu gostaria de estar vivo, eu gostaria de receber, a chuva serodia, eu gostaria de ser chamado, perante tribunais, e dizer para um juiz, ou qualquer ser humano, amigo, eu não estou indeciso, eu não tenho dúvida, no meu coração, eu sei o que creio, e o meu Redentor vive, e ele se levantará, sobre a terra, e os meus olhos o verão, não outros, e quando o decreto de morte sair, e a irmãite diz, na noite, na meia noite, literalmente, na hora mais escura, do dia, literalmente falando, na hora mais escura da noite, a meia noite, mas também simboliza, na hora do maio, ó aperto, quando o mundo estiver, para destruir o povo de Deus, as fornalhas se acendendo, Jesus entrará na atmosfera da terra, e libertará o seu povo, e levá-lo lá, para a glória celestial, eu já mencionei aqui, em outros lugares, o poder, que emerge da terra, os Estados Unidos da América do Norte, tem mil, mais de mil, bases militares, no mundo, sabe o que é uma base militar? é uma parte do exército, da marinha, da aeronáutica, é uma região, onde eles têm domínio, dali eles podem controlar o mundo, em uma hora, em uma hora, os Estados Unidos, conseguem cobrir, 70% do globo terrestre, para proteger, especialmente, aquilo que interessa, hoje, hoje, que é o petróleo, 12 portas aviões, circulam os mares do mundo, protegendo o petróleo, em 2008, um navio, um porta aviões, passava pelas águas brasileiras, e a então presidenta, ou presidente dos Estados Unidos, ligou para o presidente dos Estados Unidos, reclamando, o teu avião, está passando por minhas águas, o teu navio, o teu porta aviões, está passando por minhas águas, e o então presidente, respondeu, Barack Obama, disse, quem protege, a sua exploração de petróleo, nas bacias que você tem, nos seus mares, você não tem nenhum porta aviões, o mundo, belicamente falando, irmãos, está nas mãos dos Estados Unidos, em uma hora, 70% do globo, em uma hora, eles lançam portas aviões, e vigiam o mundo inteiro, então você acha, por mais que você vá, para qualquer mato, para qualquer sítio, para qualquer canto, você acha que um satélite, vai achar você em segundos, isso não importa, irmãos, sabe qual a defesa, que você vai ter, você vai ter a mesma defesa, de Ananias, e Asarias, nenhuma, então quando o decreto de morte sair, o fogo se acender, você só vai ter uma certeza, você vai, você não vai se prostrar, diante dos homens, você vai ficar em pé, diante de Deus, e as únicas coisas, que serão destruídas, serão as amarras, as cordas, ou seja, o inimigo será abatido, e não você, você e eu, sairemos do fogo, para sermos exaltados, a príncipes, e não herdaremos, junto com Nabucodonosor, no seu reino, mas junto com Jesus, em glória e majestade, eu preciso ler um texto com você, Apocalipse 7, para a gente encerrar, Apocalipse 7, verso 9, até o verso 17, Apocalipse 7, 9 a 17, eu amo esse texto, a visão dos glorificados, Apocalipse 7, 9, diz assim, depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia, enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro, pertence a salvação, todos os anjos, estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono, se prostraram, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos, dos séculos, Amém, um dos anciãos, não suportou, tomou a palavra, dizendo, esses, que se vestem, de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram, de onde vêm, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes, então me disse, são estes, os que vêm, da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras, e as alvejaram, no sangue do cordeiro, razão por calciacham, diante do trono de Deus, e os servirão, de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se acenda, no trono, estenderá sobre eles, as suas asas, o seu tabernáculo, o seu pavilhão, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles, o ardor do sol, nem ardor, nem dor, nem sofrimento algum, pois o cordeiro, que se encontra, no meio do trono, que estava no meio, das chamas, os apacentará, e os guiará, para as fontes, das águas das vidas, e Deus, lhes enxugará, dos olhos toda, a lágrima, ah, como eu amo esse texto, irmãos, você pode sofrer, mas você vai vencer, o mundo vai fazer você chorar, por um momento, mas Deus te fará sorrir, por toda, uma eternidade, você pode sofrer, mas você vai vencer, mas você vai vencer, o mundo fará, você chorar por um momento, mas Deus te fará sorrir, por toda a eternidade, no capítulo 2, temos uma representação, do futuro, feita por Deus, no capítulo 3, temos uma, imagem, uma representação, do futuro, feito pelo homem, o caráter de Deus soberano, em oposição ao caráter do homem, a igreja e estados, a igreja e estados unidos, em Babilônia, sob um poder, Daniel 3, se repetirá em Apocalipse 13, finalizando, uma fornalha, haverá um boicote econômico, contra o povo de Deus, o mundo vai mandar você, se ajoelhar perante os homens, mas você ficará, em pé perante Deus, e quando o mundo, mandar você ficar em pé, diante deles, você se ajoelhará, diante do Senhor, há um povo aí, que não acredita, na perpetuidade, da lei de Deus, e na santidade do sábado, mas nós ficaremos, firmes pela sola escritura, e pela tota escritura, somente a Bíblia, e toda a Bíblia, ó rei, ó Estados Unidos, ó Roma, eu não estou indeciso, eu sei em quem creio, a fé não livra você do fogo, a fé faz você avançar, através dele, a fé continua caminhando, no vale da sombra, e da morte, a fé não para, a fé transpõe, as barreiras, que Satanás coloca no caminho, Ellen White diz, literalmente, não há barreiras, que Satanás, ou o homem, possa levantar, que a fé, não seja capaz, de atravessar, eu amo isso, na planície de Dura, ali, hoje na Arábia Saudita, uma barreira, foi levantada, uma representação, da, da verdade, mas a fé, atravessou, não há barreiras, que Satanás, ou o homem, possa levantar, que a fé, não seja capaz, de atravessar, olhe para os heróis, da fé, se inspire em Paulo, em Pedro, em Tiago, Estevão, o mundo, os prostrou, mas Deus, os levantará, em glória e majestade, você conhece, a corrida, quatro por cem, a pessoa, vai passando, o bastão, um para o outro, existe a corrida, livre, sem obstáculos, mas existem, os obstáculos, para você, ultrapassar, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa, corrida cristã, como diz Paulo, na nossa carreira cristã, existem os obstáculos, cada obstáculo, que o diabo coloca, você pula, e avança, avança, às vezes você tropeça, no obstáculo, mas o cristão, não é como o porco, ele pode estar até na lama, mas não fica ali, deitado, ele se levanta e segue, os obstáculos existem, as injustiças, as mentiras, as injúrias, as calúnias, as difamações, tudo isso existe, não importa, as únicas coisas, que queimaram, foram as amarras, as cordas, a prisão, irmãos, eu me impressiono, com isso aqui, a única coisa, que eu e você, precisamos entregar, é um corpo, para que Deus, cuide dele, a maior prova, de que você é cristão, é quando você, persevera, em meio às provações, e a escuridão, tem uma música aí, talvez alguém, vai me criticar, pode criticar, tem uma música aí, usada por várias pessoas, de diversas formas, o que eu ouço, é de uma irmã, de uma outra igreja, essa música, se chama, Noites Traiçoeiras, depois coloque no YouTube lá, Noites Traiçoeiras, é uma música interessante, aprenda dela, o que é bom, tem muita coisa, linda ali, quer fazer você, chorar, mas Deus te quer, sorrindo, logo virá, sobre esse mundo, Noites Traiçoeiras, onde você, vai ter que responder, por sua fé, só que irmãos, você tem que estar, preparado antes, você tem que, estar decidido antes, Então, na escuridão da existência, você, não está indeciso, após o decreto de morte, Deus entra em cena, e livra o seu povo, ao fechar a porta da graça, sairá o decreto dominical, e os poderes de Apocalipse 13, entrarão em cena, afrontando a lei de Deus, e perseguindo os obedientes, mas ninguém perecerá, adorar a Deus, revelará, quem é Deus, e quem é você, sete vezes mais calor, com fornalha e óleo, uma tentativa de eliminar, qualquer possibilidade, de intervenção divina, aqueçam sete vezes mais, quem é o Deus? O mundo vai parecer irmãos, que é impossível Deus agir, e Deus fará, com umas amarras de sanção, a força humana, perante Deus, é puramente fraqueza, desafiando um decreto de morte, irmãos, todo estudo escatológico, toda profecia, se não estiver centralizada em Jesus, ela não tem valor, Paulo diz, ainda que eu tenha todo conhecimento, e conheça toda profecia, se eu não tiver amor, nada, serei, sabe que o personagem central, da história, de Daniel 3, não é Ananias, Misael e Asarias, você sabe que o personagem central, não é Babilônia, Nabucodonosor, não é a estátua, o personagem central, de Daniel 3, é Jesus Cristo, é Ele que muda as circunstâncias, é Ele que muda a história, é Ele que salva, é Ele que redime, é Ele que amou o Nabucodonosor, e um dia eu vou pregar sobre a conversão desse homem, já pensava, um dia você chegar no céu e dizer assim, ô Nabucodonosor, como é que é teu nome? Agora, meu nome agora é Gabriel, ou Miguel, sei lá, ah não é mais Nabucodonosor, não, não é nome pagão, não é mais, não é mais adorador de Bel, agora adorador de Deus, me conta, me conta, como é que foi a tua conversão? Você virou como cabeça de animal, corpo praticamente de um animal, o amor de Deus foi tão grande, a ponto de transformar esse homem, agora deixa eu te perguntar, para encerrar, aonde estava, o povo de Deus, quando essa história aconteceu? Aonde estava o povo de Deus? Na época dizia que é o Jeremias e Daniel, o povo de Deus estava em Babilônia, mas eles olhavam para Jerusalém, era apenas 70 anos, quase que o prazo de uma existência humana, eles penduraram, seus instrumentos musicais, dizendo, nós não vamos cantar nessa terra, aqui não é o nosso lar, nós estamos em Babilônia, por um tempo, mas o nosso lar é, Jerusalém, e para lá que nós voltaremos, infelizmente, a maioria, dos judeus que foram para a Babilônia, prosperaram, adquiriram riquezas, casas e bens, e não quiseram voltar, apenas, cerca de 50 mil voltaram, junto com Esdras, Zorobabel, Josué, Neemias, só um remanescente, porque dentro do remanescente geral, existe um remanescente fiel, eu e você estamos na Babilônia desse mundo, mas o nosso olhar está em Jerusalém, e não se apegue a essas coisinhas aqui, viu, não crie as amas desse mundo, não fique muito apegado, logo nós vamos sair da Babilônia, e vamos voltar para Jerusalém, a nossa terra de origem, literal, porque nós não somos daqui, nós estamos daqui, mas nós somos criados por Deus, para um reino imortal, e o centro de toda a profecia, é Jesus, se um dia você for chamado a desafiar um decreto de morte, lembre-se, o teu caso já está decidido, a porta da graça já fechou, em frente, sabendo, que Deus atuará a teu favor, os anjos se levantarão com as suas espadas, literalmente, e nenhum cabelo será queimado, ninguém será atingido, ninguém, fechou a porta da graça, acabou, Deus se manifestará, e quando o aperto for maior, a ponto de você chegar próximo da morte, Jesus vai entrar em cena, na atmosfera desse mundo, como um fogo consumidor, para destruir as amarras que te prenderam, pela força do inimigo, pela força das circunstâncias, e te libertar, e te promover, a um súdito do reino, não o reino da Babilônia, mas o reino de Jerusalém, que Deus abençoe você e a sua vida, começamos um novo ano, eu quero que seja o melhor ano, da minha vida espiritual, um ano mais perto de Deus, mais perto de Jesus, vou chegar vivo no final do ano, não sei, você já vai chegar vivo, não sei, que eu sempre gosto de repetir, quer morramos ou vivamos, somos do? para mim diz o apóstolo Paulo, morrer é lucro, irmãos, quando chegaremos a essa maturidade, eu não quero morrer, lógico, eu tenho uma esposa maravilhosa que eu amo, minhas filhas que eu amo, meu genro que eu amo, tem coisas dessa vida que eu gosto de fazer, que são lícitas, eu não quero morrer, mas quero ter a maturidade de viver, se morrer, é lucro, vou descansar, e o viver, é Cristo, porque Jesus é o centro, da profecia, e o centro da história, Ele é tudo, em todas, as coisas, que Ele seja o Senhor, e o Salvador da sua vida, em 2022, todos os dias, Maranata, o Senhor, logo vem, e nós iremos com Ele, amém? Amém. 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 Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor De Deus, ou o que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito Oração do amor de Deus O inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor De Deus Oração do amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar o impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove é só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se enterrou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Louvado seja o nome de Deus Querida igreja, vamos ficar em pé pra orar? Repetiçãozinha pra você não esquecer Uma falsa representação da verdade Imagem da besta Um governo com poderes mundiais, um governo pleno e potenciário Um decreto universal de morte Mas finalmente A entrada de Jesus na história Pra nos tirar da fornalha da Babilônia E nos levar para os lugares celestiais Querido Deus, querido Pai Em Jesus nos achegamos a Ti pra Te agradecer O céu se debruça sobre os seus filhos Para santificar e salvar Vivemos dias estranhos Ameaçadores Noites traiçoeiras Pela doença, pelos rumores de guerras Pelos conflitos frios Entre os poderes da terra Mas logo haverá uma agenda comum Uma ideia comum Um governo comum O mundo se sujeitará A representação da verdade A Babilônia Mística E um povo não se prostrará A não ser diante do Senhor E esse povo se levantará E próximo a quinta praga Esse povo será condenado a prisão E quando chegar a ordem de execução Haverá a sétima praga Jesus entrará neste mundo E aquilo que é praga para o ímpio É a libertação para o povo de Deus As fogueiras se reacenderão Mas nós estaremos inflamados Com o Espírito Santo de Deus Portanto Nos ajuda dia após dia A entregar o nosso corpo A nossa mente A nossa vida Para que se um dia Necessário for Desafiar um decreto De morte Tenhamos a segurança De que a nossa vida Está guardada em Cristo Jesus E quando esse decreto Sair A porta da graça Já estará fechada Então nada temos que temer Porque pela fé Atravessaremos os vales escuros E Jesus virá para nos buscar Pai Em Jesus e com Jesus Porque ele é o autor Da história Ele é tudo em todas as coisas Sejas tu Senhor Em nós Tudo Toma-nos para sermos teus Hoje E nos dê perdão E nos dê o Espírito Santo Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.